Não, tô surdo. Tá fazendo agora? Bora arranqueadinha? Vai, cadê? Bora. Bora. Fica pronto, fica pronto. Aí, aí, eu vou querer pegar só um fragmento que eu vou pegar esse chapéuzinho. Não, viado, eu tava jogando com os caras lá, mano, mas... Mancada, abandonar, não abandonar os queijo, eu já joguei aqueles caras lá. Mas os caras estão escutando, BD? Os caras estão escutando ou não? Vou entrar lá, vou entrar lá aqui, do meu celular aqui e mandar o que eu tenho. Tá. Só pra carregar aqui, tá zeradão. Forma do clima. No, vou. Aí, amiga Antigamente Eu só tenho que colocar no título, salinha ou bootzão aqui, viado? Meu Deus, meu boot, bootzão, bootzão, não, é boot, viado, vem, vem, vem Mano, mano Rápido Mano, MP5-9 é muito linda, cara, eu já peguei permanente Só queria 12-9 Dá para o primeiro 4 aí Eu vim de bocão aqui, viado Mas eu coloquei no versus o quadro, esse cara é uma boot Tem que crescer desumilde, mano Esse cara é... Hã? 12? 12? 98 e... 94 Tá um tiro Dei 176 nele, viado Nossa, mano, muito cara O cara tá de Thompson Muito cara, mano E outra Não achei mais uma bolinha, velho Moral, velho Pô, velho Não achei mais uma bolinha da oriência Não dá para jogar de boa Qual o nome da sua live? Qual o nome da sua live aí, Pelo? Oi? Oi? O nome é esse Vou instalar a buia Esse chapéu é puta mó da hora Mas eu estava na buia ainda Antigamente Você coloca no título salinha, né? Se colocasse no título sala personalizada ave maria Tá fazendo ave mesmo? Tá zoando Tchau Dima Toma aí, fala aí Tô entrando no aplicativo Toma aí Fala aí o nome do negócio Lani é como? Lani? L-A-N-I 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 Pesquisei aqui Acho que fui no bagulho errado Calma aí Mano, essa gureta aqui é a melhor de todas De todo jogo, véi M8, K3, K1, quer dizer Vê Copiei aqui o nome Fui no bagulho Fui no bagulho? Não Como que tá a intro? Sei lá Acho que não Acho que não É tudo no maiúsculo teu nome Não, não Tocou que tu não Hã? Tá Seu Parece nenhuma não Quieto Um pincinho Olha aqui, cara aqui Capa O meu O cara da outra leve tá me escutando também? Nossa, é um tributo da MP5 A MP5 é uma arma que eu curto Ainda bem que eu ganhei assim Gostou com a tributo aqui, pelo amor de Deus Vou botar um fragmento pra pegar chapéu